Programa Viu-Metal Viu-Metal Programa Viu-Metal Boa noite, criaduras noturnas As dez padaladas foram dadas Então preparem seus ouvidos e suas almas Pois está começando mais um programa Viu-Metal Com muita paldeira para animar sua noite de sexta-feira Eu sou o Luiz Luiz Cifé E hoje teremos a participação super especial De vários neófitos das artes ocultas E amantes do louvor ao deus Doom do Metal No quadro Cabaré das Inclusivas Também teremos o bloco Heavy Metal Farofa Em homenagem aos neófitos de Clíter no rosto E também o quadro Heavy Metal Brasil E também é claro a participação espiritual De nosso patrono Zé do Caixão No quadro A Braga da Semana Mas antes vamos a um minuto de silêncio e desespero Para aqueles que fazem rachadinha Com salário de assessores desviando dinheiro público Uma pequena amostra do que vos espero Um minuto de silêncio e desespero 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 Obrigado.